São elementos básicos, a iniciativa, a criatividade, a ousadia, a rebeldia, a transgressão é que compõe o perfil do empreendedor. Vocês imaginam, a diretora da escola não está aqui não, está? Se ela me ver fazendo isso, talvez, falando isso, talvez ela vai ficar brava comigo, né? Estou falando em rebeldia, estou falando em transgressão. Estou falando em inconformismo. O empreendedor é tudo isso. Porque só inova quem não está conformado com um padrão de comportamento, de produção. É alguém que acha que pode fazer melhor. Agora, atenção, o empreendedor é um transgressor, é um inconformado, mas ele é propositivo. Ele apresenta uma proposta. Ele diz, olha, essa cadeira aqui eu posso fazer melhor. E ele faz uma cadeira melhor e apresenta. Ele propõe. Ele não diz, ah, essa cadeira é horrível e vai embora. Não é o rebelde sem causa. Não é o rebelde pela rebeldia. O empreendedor, além de ser rebelde, ele propõe. Então, ele fecha o ciclo. Não tem essa história só de criticar. Ele critica e apresenta a solução. Isso é importantíssimo. E essa solução tem que ser nova. Tem que ser algo novo. Para ser melhor do que essa, tem que ser algo novo. O conceito de inovação aqui é muito flexível. Você pode ter uma inovação de produto, pode ter uma inovação na forma de tratar o cliente. Você pode ter uma inovação de gestão, como gerenciar a sua empresa. Mas o empreendedor tem que estar muito ligado nesses pontos. Você pode ter uma inovação de gestão, como gerenciar a sua empresa.